A gente tem que ter paciência, que as coisas não são tão simples assim quanto parece. Quando nós assumimos viver essa jornada aqui no plano físico, essa jornada aqui na Terra, nós assumimos vivenciar todas essas experiências. Nós sabíamos que o mundo ia nos conduzir a esse estado de coisas. Quando você está, antes de encarnar, está lá nós, está olhando a palavra, você sabe o que você vai enfrentar. Mesmo que você seja uma pessoa que chegou para a primeira encarnação na Terra, ninguém encarna de gaiado. Você fica lá de cima olhando, você fica anos olhando aqui, andando com as pessoas em corpo espiritual. Você sabe tudo o que rola aqui. Então você decide encarnar. Eu decido encarnar e eu esqueço de tudo. Então aí eu vou viver intensamente a experiência. Então o que está acontecendo? Nós estamos vivendo intensamente a experiência devido ao nosso esquecimento daquilo que somos. Então, nós decidimos vir aqui. Esse projeto está construído há milhares de anos. Se ele é assim, porque ele é muito importante para os espíritos. É uma experiência sem precedentes para a nossa alma viver nesse mundo. Então nós temos que valorizar muito, mas muito mesmo, estar vivo nesse mundo. E agradecer, ter essa energia de gratidão por estar vivos aqui, por estar vivendo essa experiência. Mesmo que nós estejamos em profundas dificuldades na vida, essas dificuldades são as grandes ferramentas para aperfeiçoar nossa alma e moldar o nosso espírito para um processo de aprendizado e ascensão maior. Tenham certeza disso. Tchau. 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 Tchau.